E aí seus lindos, como que vocês estão? Vocês estão felizes? Eu sou o Hugo, nós estamos aqui no Plantão Hub Games e quantos de vocês já leram algum livro e imaginaram as histórias que estavam escritas ali? Ou a descrição de algum herói, de algum mago, de algum ambiente que estava sendo descrito ali no livro? Eu amo poder ler histórias incríveis e poder imaginar como que elas aconteceram, como que era aquele ambiente, aquela atmosfera e tudo mais. E teve um livro que mais me impactou e que mais me fez imaginar como que essas histórias aconteceram, como que seria estar ali naquele momento, que é a Bíblia. E agora imagina comigo, como seria você poder vivenciar essas histórias de uma maneira imersiva? E bom, meus amigos, essa é a proposta do novo jogo chamado Gate Zero que eu vou estar apresentando pra vocês agora nesse vídeo. Então, bora lá conferir? E já que nós estamos falando aqui sobre o Evangelho, eu quero estar falando pra vocês sobre uma nova rede social cristã que está chegando aí e que está contribuindo muito pra expansão do reino, que é o Bink, meus amigos. O Bink é uma rede social cristã que você pode estar se conectando com outros cristãos ao redor do mundo inteiro através da oração. Lá você pode compartilhar vídeos, fotos, as suas experiências com Deus e o melhor de tudo é que você pode estar fazendo pedidos de oração pras pessoas estarem orando por você e você também pode estar orando pelas pessoas ao redor do mundo inteiro. E dentro do aplicativo você pode estar acessando o mapa que você pode estar procurando e quem é ao redor do mundo que está precisando de oração e você tirar um tempinho pra você estar orando por essa pessoa. Se você ficou interessado, acessa o link que está aqui na descrição desse vídeo, vai lá, cria sua conta no Bink e já faz seu pedido de oração, beleza? Então, eu te vejo lá. E bom, meus amigos, o que é Gate Zero? Ele é um jogo de exploração em terceira pessoa de aventura que você vai poder explorar a antiga Israel. E dentro do jogo, além da exploração, você vai poder coletar recursos pra poder estar ajudando os personagens, né? Ali da história. Mas o melhor de tudo é você poder estar experimentando, poder estar assistindo ali as histórias da Bíblia acontecendo naquele momento de uma maneira totalmente imersiva. E um dos exemplos de histórias maravilhosas que você vai poder estar vivenciando ali é a história de Jesus. O jogo, ele está sendo desenvolvido pelo estúdio BibleX, que eles têm a visão de prover fácil acesso para a mensagem mais impactante do mundo através de experiências imersivas. Então, o que mais me deixou feliz com esse jogo é que, além de você poder ver que eles estão fazendo esse jogo com carinho, porque o jogo, ele está... Realmente, eu achei que o jogo, ele está bonito, assim, ele tem uma proposta interessante. É porque é um estúdio que eles estão fazendo, que realmente eles estão preocupados em trazer não apenas um jogo sobre a Bíblia, né? Um jogo que, sei lá, vai trazer entretenimento pras pessoas, mas é um jogo que vai... Você vai poder conhecer mais a respeito da Bíblia jogando esse jogo. Então, isso é uma das coisas que eu gostei demais, que parece que eles estão realmente buscando fazer algo fiel à palavra. E os três principais elementos da gameplay do jogo é engajar na história, que você vai poder estar participando de histórias ali de personagens, você vai poder conhecer personagens familiares, né? Personagens bíblicos que nós lemos ali. Você vai poder se envolver nessas histórias e poder estar ajudando e poder estar conhecendo esses eventos de como que aconteceram. Você vai poder estar explorando a antiga Israel e poder estar coletando recursos e conhecendo mais da cultura da época. E você vai precisar evitar problemas, que assim como eu comentei, você vai poder utilizar da mecânica de stealth para poder estar evitando problemas ali e conflitos com grupos sociais que tem ali na época. E um recurso super legal que o jogo vai estar trazendo é o modo co-op, mas não é um modo co-op comum. Eles têm como objetivo de até pessoas que não são acostumadas com jogos estarem jogando, né? O Gate Zero. E a maneira que eles pensaram de estar fazendo isso é você com o seu celular para conseguir estar jogando no PC. Como que esse recurso vai funcionar? Você vai conseguir conectar o seu celular no seu PC e você vai transformar a experiência de single player em uma experiência de jogo co-op. Eu não sei exatamente como que isso vai funcionar, se eles vão estar usando algum aplicativo ali no celular ou algo do tipo, mas pelo jeito você vai poder sim estar conectando o seu celular ali no seu PC. Então, se você tiver algum amigo que tem o jogo e você tem o seu celularzinho ali, você vai poder estar conectando o seu celular. Não sei se você vai estar jogando pelo seu celular, provavelmente vai ser pelo seu celular, mas a ideia é que você consiga estar jogando co-op com o seu amigo. E eu achei isso super legal porque isso vai poder abrangir o tanto de pessoas que estarão jogando o Gate Zero, né? E você não vai precisar estar comprando o jogo ou algo do tipo. Então vai ser algo muito legal aí para outras pessoas estarem jogando o jogo também. E bom, vocês devem estar se perguntando, mas o que aconteceu na história desse jogo que simplesmente você vai estar ali na antiga Israel explorando e vendo, vivenciando histórias bíblicas. O contexto do jogo, ele acontece no começo do ano de 2072 em um mundo distópico chamado Terra Polis. E a história é que você e seu primo, eles recebem uma missão criptografada da sua excêntrica avó falecida, que ela oferece a chance de você ganhar a herança dela, desvendendo os segredos de uma misteriosa pérola. E você e Hector decidem resolver esse mistério voltando à fonte em sua máquina do tempo chamada Gate Zero, que é o nome do jogo. E bom, meus amigos, para a gente estar conferindo, para a gente estar podendo colocar os olhos, ver como é que está o desenvolvimento desse jogo, a gente vai estar, eu vou estar reagindo aqui com vocês ao teaser que eles lançaram do jogo, para a gente ver como que está o desenvolvimento do jogo, para ver se o jogo ele está bonito, como que vai funcionar. Bom, meus amigos, eu estou aqui com o nosso querido o BibleX Game Closed Beta Teaser, né, que é o vídeo teaser do Gate Zero, que eu vou estar conferindo aqui com vocês, e a gente vai estar reagindo para ver como é que está esse jogo. Então, bora lá. Nossa, eu gosto. Caramba, que... Pera, pera, não, 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 pera aí. Essa história não é só uma simples história de... num mundo utópico, caramba, mano. Oh, vamos começar de novo que eu vou traduzir as coisas aqui para todo mundo conseguir pegar. Eu só não consegui pegar aquela... aquele iniciozinho. Mas eu gostei muito dessa trilha sonora já, essa... acho que é criança, né, cantando. Minha terra é um lugar escuro. Nos últimos 20 anos, tem sido comandado pela DeForce, que abandonou os valores cristãos. Cara, que... Interessante. E eles ambientaram mesmo, tipo, o ano de 2072, como se fosse meio um cyberpunk mesmo, né. Mano... Minha avó um dia falou que eu encontraria a verdade, sim. Ela me deu um livro com segredos escritos. E me disse não só apenas para eu pensar a respeito disso, mas para fazer e dizer. No caso, a Bíblia. Mano, que da hora, cara. Oh, e o jogo tá mó bonitinho, mano. Olha isso, tá tudo bem feito. Eu achei muito legal esse... Nós não estamos lutando contra humanos. Nós estamos lutando contra forças e autoridades, que conquistam contra... Pera. E contra os governos da escuridão e poderes no mundo espiritual. Nós estamos lutando... Nós não estamos lutando contra humanos, mas estamos lutando contra forças... E... Contra forças do mal... Do mundo espiritual. A escuridão e poderes no mundo espiritual. E nessa luta, eu preciso de ajuda. A ajuda de você. Caramba, mano. Caramba, mano. Que... Da hora, velho. Mano, eu fiquei... Eu fiquei arrepiado, tá? Fiquei arrepiado, mano. Nossa, velho. Muito bom esse teaser. Muito bom esse teaser. Cara, tipo... Eu apresentei pra vocês, eu falei meio que a backstory do jogo. É... Que eu tinha lido no site deles. Mas, cara, a backstory do jogo é muito maior do que isso. Tipo... É... Eles não estão apenas vivendo num mundo, tipo... Num mundo de mil... De dois mil e setenta e dois, assim. Tipo... A avó passou um mistério pra eles. Eles estão vivendo num mundo em que, tipo... Os valores cristãos, eles foram perdidos, sabe? Tipo... As pessoas, elas não... Não acreditam mais. Elas não... Simplesmente abandonaram isso, sabe? E eu gostei muito que ele enfatizou que nós não estamos lutando contra humanos. Nós estamos lutando contra as forças do mal espirituais, sabe? Porque isso é verdade. Isso é verdade. Na Bíblia fala sobre isso. Que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, sabe? Então, tipo... Cara... Muito bom. Isso já mostra como o jogo está realmente baseado biblicamente. Eu gostei muito do que eles colocaram aqui, que a avó deles ensinou ele a não apenas pensar sobre isso, Mas agir e falar, sabe? E é exatamente o que... E é exatamente sobre isso a nossa comissão. É exatamente isso nós levarmos o evangelho, sabe? Mano, muito bom. Muito bom. Como eu falei pra vocês, o estúdio que está... O estúdio que está desenvolvendo esse jogo que se chama BibleX. Que é... Que inclusive foram eles aqui que... Acho que é no canal deles que eles postaram. Eu vou deixar o link do site, né? Do BibleX e do jogo pra vocês darem uma conferida aqui na descrição. Pra vocês irem lá. Deem o suporte de vocês. Porque, mano, realmente esse jogo parece estar muito bom. Eu fiquei muito interessado. E eu vou estar procurando, estar apoiando da melhor maneira possível. E eu convido vocês a estarem fazendo isso também. Porque realmente nós precisamos de jogos que... Que sejam realmente sérios, assim, sabe? Que realmente falem sobre a palavra. E não apenas jogos que... Sei lá. Jogos zoando a Bíblia, zoando Jesus ou algo do tipo. Beleza? Mas é isso, meus lindos. O que vocês acharam? Vocês ficaram interessados? O que vocês acharam desse teaser? Comentem aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou, peço que você deixe o seu like. Porque isso ajuda a gente demais. Assim o YouTube identifica que esse vídeo é legal e vai estar enviando pra mais pessoas. E se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo de jogos. Se inscreve aqui no Hub Games. Porque nós temos vídeos todos os dias, às 6 horas, aqui no canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou.